Mas assim galera, depois de ter mostrado esse mod aqui, vou mostrar pra vocês primeiramente um dos melhores mods pra mim Que eu amo demais, que é quando eles acrescentam itens, e esse aqui acrescenta novas picaretas dentro do jogo Só se liga nelas, é muito, muito louco Não pule o vídeo, que seja no final e parado E aí gente, eu sou o Tranquilo Manoes, eu sou bom? Hoje estamos aqui em um vídeo muito bem especial Porque hoje eu estou trazendo top 3 mods que você deveria testar dentro do seu Minecraft pelo menos uma vez na vida Então eu tenho certeza que esse vídeo aqui vai ser legal, eu estou até pensando em trazer uma série disso De top 3 mods, top 3 mapas, top 3 texturas, top 3 datapack que você precisa usar ou que é necessário no seu Minecraft O que vocês acham? Seria legal uma sériezinha assim? Seria bacana né? Enfim, antes de começar o vídeo, antes de começar a mostrar esses 3 mods, tá? Que um deles mexe com a HUD do Minecraft, o outro mexe com a movimentação do Minecraft E o outro é apenas itens dentro do jogo que eu realmente gosto, tá? Particularmente gosto Enfim, antes de começar o vídeo, se você puder deixar aqui o like, tamo junto também, se inscreve aqui no canal Que eu passo dois vídeos todos os dias, às 14h15 e às 18h15 E também tem o meu segundo canal, chamado Stuck Jogando Lá eu trago dois vídeos todos os dias de PKXD, que é um jogo incrível Eu estou... Mano, vocês não tem ideia do quanto eu gosto daquele jogo Tem até a caixa dele aqui, ó, do PKXD, véi Muito, muito incrível Enfim, e também tem o meu Instagram, ó StuckzUnderlineCC7, vai lá me seguir Tamo junto, meu brother Bom, vamos pro primeiro item, galerinha Que é o de HUD do Minecraft, ok, galerinha? Bom, ele vem diferente, tá? Do jeito que vocês estão vendo aqui, ele vem um pouquinho diferente Mas... Eu mostrei já o mod pra vocês Mas eu quero mostrar uma coisa pra vocês, tá? Quero pegar aqui, tá? Quero pegar também uma espada Negócio de diamante Aqui Vamos pegar isso aqui também Vamos pegar... Isso aqui Pode ser Isso aqui também Acho que tá bom, velho E vamos dar um barra game mod Game mod 0, ok, galera? E agora Esse daqui É um sistema de HUD Muito 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 interessante Primeiramente Eu vou equipar aqui Meu inventário Que vocês podem ver aqui Nossa, eu tô literalmente em cima do negócio Fala certo, né Stuckz? Bom, aqui, galerinha Vou ficar aqui embaixo hoje, tá? Enfim, temos lá em cima Olha só Todo o sistema de Itens que a gente tá usando Ah, Stuckz é meio ruim Ela acha que dá de modificar, tá? Enfim, temos aqui um arco Que, olha só Eu gostei muito desse arco aqui Porque mostra quantas flashes a gente tem ainda Achei top Demais isso aqui também Tá, galerinha? Mas, claro Tem muita coisa na tela Eu sei Tem as horas ali Ó, eu tô gravando às 11h26 Vocês estão vendo Lá em cima Que eu tô gravando às 11h26 Isso aqui Também temos lá O dia do Minecraft em cima O que é interessante Dá de ver as horas Tem a saturação ali embaixo, né? A nossa Tem um FPS aqui embaixo Mas também lá em cima Se você pode ver Tem as coordenadas O que eu achei Muito interessante Mas É Y, U, U Galera, olha isso Pode ativar tudo Pode ativar tudo Aparece muita coisa na tela Então eu não gosto muito Isso aqui Porque aparece realmente Muita coisa na tela Claro que A gente pode Vim aqui E, por exemplo E tira Air Bars A gente pode tirar Armor Bars A gente pode tirar Também tinha essa daqui Ou a gente Ou a gente pode modificar Elas Colocando um preset E tudo mais O que eu acho Bem interessante Galerinha Então temos aqui O que a gente pode tirar A gente pode tirar Várias coisas Tem um Tem presets Olha lá em cima Tem presets Ele vai mudando Interessante Caraca É muito completinho Mano, é muito completinho Esse mod Pena que adiciona Muita coisa na tela Claro que dá de tirar Mas enfim Vou tirar tudo, tá gente? Eu vou tirar Aqui Desabilitei tudo E Meu Deus Eu literalmente Desabilitei tudo Meu brother Não era pra fazer isso Cara, não era pra tanto Cara Pera aí, velho Pra que desabilitar tudo? Bom Beleza, né? Não, beleza Pera aí Ah, ok Agora eu tirei Tem como configurar? Ah Tem como configurar, mano Que legal, velho Enfim Vou tirar Vou voltar aqui Pro Minecraft normal E agora vamos para outro Galerinha Outro Outro mod Que eu particularmente Acho que todo mundo Deveria usar Pelo menos Uma vez na vida Que é muito gostosinho De ser usado Muito divertido Que é este Item Item Este item não, né? Este mod aqui, galerinha Ó Deixa eu dar um barra Game mod Zerinho novamente E temos aqui Cês tão me vendo? Cês tão me vendo? Então, eu vou bater agora, tá? Vou bater Olha isso Mano Esse daqui É o Mob Bands, galera É um dos mods Mais interessantes Dentro do Minecraft Ele também adicionou Se eu não me engano Esse sistema de natação Dentro do Minecraft Antes mesmo do Minecraft 1.14 Que foi o Aquatic Update Se eu não me engano Foi, né? O Aquatic Update Enfim Ele que adicionou Essa parada dele Nadar Dentro do Minecraft Que eu achei muito interessante Tá, galera? É muito, muito bom, velho Muito, muito bom Mesmo Eu adoro Olha isso aqui Ah, aqui ele tá quebrando Normal Pensei que ele Quebraria diferente Mas enfim, galera É muito legal Temos aqui o arco Mano É muito, muito bacana Sério É muito legal Muito, muito legal Quer ver voando, velho? Eu quero mostrar pra vocês Ele voando Que é muito legal Olha ele voando, velho Ah, isso aqui é muito legal, velho Na moral Isso aqui é muito Ó, gente Parabéns pro Minecraft, viu? Parabéns pro Minecraft Não, parabéns pra esse mod Opa, tudo bom? Tava ligando meu ventilador aqui Tá muito bom Enfim, eu acho Particularmente Muito, muito legal Esse mod aqui, velho Pra mim é um dos melhores Mas assim, galera Depois de ter mostrado Esse mod aqui Vou mostrar pra vocês Primeiramente Um dos melhores mods pra mim Que eu amo demais Que é quando eles acrescentam itens E esse aqui acrescenta novas picaretas Dentro do jogo Só se liga nelas É muito, muito louco Não pula o vídeo Seja até o final E bora que bora Então, galerinha Pra isso eu vou dar um barra clear E a gente vai aqui Nas novas picaretas Mano, tem picareta de tudo Aqui Dentro desse mod Temos aqui a Mega Piquex Aqui Oxi Oxi Pensei que tinha bugado Enfim, temos a Nether Temos Será que elas fazem algumas coisinhas? Ah, elas têm Me dá náusea Fraqueza Blinders Ah, não usa inimigos Que legal Então temos algumas picaretas aqui Galerinha, aqui tem Alguma coisa Essa daqui pode ser comida, velho Que da hora, velho Essa daqui também pode ser comida Deixa eu ver Olha, essa daqui pode ser comida também Essa daqui me dá efeitos De maçã dourada, velho Mobile Craft Whip Não sei o que que é Enderpeel Ela joga Enderpeel Extreme Piquex Envil Piquex Mano, tem umas picareta Muito louca aqui, velho Nossa, mano Essa daqui de TNT A gente precisa usar Tá, eu vou Eu tenho que testar, né, galerinha Eu tenho Preciso urgentemente Testar essa parada aqui, galera Vamos ver Isso aqui Barra GameMod Na verdade, não Peraí, peraí, peraí Peraí, peraí, peraí Peraí Que eu vou pegar aqui Night Vision Visão noturna Que tá em inglês Não sei porque tá em inglês Tá, galerinha Mas enfim Vamos vir pra cá Vamos colocar um Barra GameMod Zerinho aqui Vamos colocar um Visão noturna aqui pra mim Galerinha Essa daqui eu posso comer Só quando eu tiver com fome Claro, né, velho Mega Piquex Vamos ver Que Legal Legal Adorei a Mega Piquex Nossa, eu É É incrível Não, é É incrível É incrível Nossa Que picareta legal, velho Que picareta incrível Tem algum botão pra eu apertar? Mob Bands Nada Não tem nada pra eu apertar, velho Que pena, cara Enfim Nossa, eu não entendi nada Isso daqui eu não posso usar? O que que é pra usar? Ender Piquex Essa daqui joga Ender Peel Legal Extreme Piquex Ah, Extreme Piquex É realmente extrema É, é A única aqui que tá valendo a pena Enver o Piquex Não posso fazer nada Eu jurava que eu iria poder fazer Beleza É com isso que eu termino o meu vídeo, né, velho Como é que eu ia imaginar Que o negócio ia explodir Eu também, né, velho Enfim, vou deixando o vídeo por aqui Muito obrigado por ter isso agora Tamo junto Valeu Tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho